E o brilho do Senhor que a gente não se contradire com tudo não Que eu sinto em Deus, ninguém fez condição Sangue todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigial do sempre, sempre bem atento Alvo a mundo, pede testemunha de inserção Tô de bloquesia, venha, tô pra te consertar Minha justiça, ninguém pode ressaltar O pecado em volta de um ano e vai gostar O juiz naquele dia tá a diversão Eu espero com a sua economia Durante dias é o modo que não é suicida E eu sou do juiz naquele dia até A doida de um dia é a honra e a pele E hoje foi o juiz que a condição se faz em mim Só a honra do céu Quem aqui for fiel Santificação Amor, amarecia Só a honra do céu Quem aqui for fiel Que te ai, que orai O louco, 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 fiel A colombia tocou E agora quem ficou Pode ocular Quer ir Tirei que chegou, mas como assumiu, é de vós também As crianças que voltavam, não são eles, não são eles Não são meu buraco, não é, não é, não é, não é, não é, não é Não são meu buraco, não é, 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 não Por essa luz velha, venha aqui com fiel Pra te orar, por nós o gol de Deus E a cor quebrou, e a cor quebrou Pra procurar aquele que criticou E mais doce mil, pegue nós também As crianças que cantavam, contam em seus amém Como eu me laço, as igrejas, nós não vou encontrar Onde estão os crentes, que viram a chorar E saiu a notícia, que o mundo não acreditou Ai que eu já subiu, Jesus voltou Só entra no céu, venha aqui com fiel E a designação, que a morra lá é fiel Só entra no céu, venha aqui com fiel Eu brinhar, e orar, por nós o gol de Deus